MÚSICA Aqui no Jogo 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 MÚSICA E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie hippie E se tu ama essa cultura como odeia as viaturas, grita hippie hippie Eu já entro na sua mente, no beat eu faço de repente Você não entende mano, você não entende Por isso eu chego, um caminho é um só Você é WR, mas faz feio Melhor perder de WO Meu mano sabe que eu não deixo pra depois Meu mano a minha rima é sempre feijão com arroz Você também platinou o seu cabelo, manda a mesma rima Você é saia de um, eu sou saia de dois E sempre continuo Você eu faço os versos Você já fica nulo Por isso eu chego de você, nada eu espero Eu sou tipo é o nível 1 Ele é só nível 0 Entende Pois eu faço uma rima, certeza não to afoito Claro que meu cabelo tá platinado Já o seu não Eu acho que você é o diabo loiro Entenda tudo que eu falo Pois eu faço a rima, sempre que eu faço a rima Sabe que agora eu to entre os meus Você falou Super Saiyajin, eu sou o nível Deus Pois você nunca entende Meu cabelo não tá vermelho Pois eu faço um bagulho, sempre causo fim Do que adianta mandar rap Chega aqui na batalha É feijão com arroz Porque só fala Super Saiyajin Super Saiyajin Mas você sabe que agora eu mando o meu freestyle Mano, eu to improvisando Falou que vai acabar comigo Falou até que eu perdi, mas mano Minha carreira só tá começando A carreira já tá começando E no final de tudo você tá cheirando Que isso? Eu faço a rima, vem à tona Você tá cheirando, é o famoso Baradona Baradona, meu mano Te mato nesse beat Por isso eu sou Hashimano Eu não sou skunk Você falou que eu sou até o Maradona Mas você também cheira E fala merda É o Casagrande Mentiroso Eu vou ter que fazer a rima Certeza quando eu faço um bagulho, sempre que intercala Eu não sou Casagrande, eu não cheiro Mas com certeza tu tá tirando uma lata Casagrande, a minha rima é uma lenda Mas a sua mente hoje não é Casagrande Ela é pequena Porque você não manda os vésse Eu sempre to externo Não mando porra, você sabe Eu to de terno Tá de terno Faço a rima boa, certeza não é que é brincadeira Do que adianta tá de terno Quando eu faço a rima boa Eu encomendo Mano o seu paletó de madeira Barulho pra batalhar Barulho pra batalhar Beleza, beleza Final é de gigante, hein? Galera, por ordem de término A minha esquerda Quem gostou das rimas do MCWR Faz barulho aí Diferentemente a minha direita Quem gostou das rimas do MCHash Faz barulho aí Galera, mais animação por favor Os MC merecem aí WR MCHash Memorou, é borracha Segundo Le borracha Por exemplo Levanta ali Meu pão Meu pão Meu pão Refeito O meu pão Parece que tu ama essa cultura Como é homem essa cultura Grita RIPPE Ope 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 Mas todo mundo desce cone, faz o hash balançar Quando eu faço a rima, boa certeza que eu vou matar Chegou a rubi e o curado, que são amigos de pé Pois eu faço a rima, boa, continuo na minha fé Mas é hash, faça rima, certeza tô num instante Faça rima, carburada, certeza que eu tô na planta Celulosa, não importa o bagulho Sobe a brinta e foda ou passa rima, boa, certeza tô eficiente Tá eficiente, nada é na moral Aqui é do curado, mas você não cola Porque a tua é, ela de coqueirão Eu mando, você não entende, tá ligado Eu que na rima agora eu sempre mando show Eu mando, você não entende, tenta acompanhar Mas você sempre pede, você não tem flow Você não tem flow, você não encaixa Você sabe que agora a minha rima se ganha, sempre brasa Até travei, por isso eu mando Você não é isca, eu até travei Mas eu não sou lisca, meu mano Pode até me chamar de doido, meu mano Se você quer a plateia gritando Corre, então toma um biscoito Vou ter que te explicar Quando eu faço a rima, não explico o lado Eu sou lá de coqueirão Mas eu nasci lá no C4 Faço a rima, sabe que eu faço um bagulho Sempre aqui, da luz Pois, lá do C4 Quando eu faço um bagulho, é morro do cuscuz É do Cuscuz nada, meu mano Você sabe que na rima se é sequela Não é do Cuscuz, você lá de coqueirão Na minha ré, você nunca entrou na favela É do Cus, meu mano Você sabe que agora eu te mato No improvisado Tá lá do curado 4 Mas eu sou do curado 2 Mais 2, mais 2, é 4 Miserável é um gênio Não sabia que isso ia acontecer Faço um bagulho Sabe que agora eu não fiz tal E eu vou desenvolver Pois, sabe quando eu faço um bagulho Cê tá dizendo que agora eu ando no articulado Você fala de curado Mas você não é cria Com certeza você é criado Eu não tenho dó Pior é tu Eu fui criado pela minha mãe Tu foi criado pela avó Meu mano, por isso tô mimado Cê sabe que agora na rima tá cabaço Cê sabe que eu faço meu verso Meu mano, você nunca vai ser maliado Eu sou maliado Por isso eu te explico Quando eu faço uma rima boa Cê tá dizendo que eu viso Quando eu faço Vestos se acostumam Não criado pela cor Eu criado pela rua Pois, tu pra que entende Faço uma rima boa Cê tá dizendo que quando eu faço um bagulho Cê tá dizendo que quando eu faço um bagulho Cê tá dizendo que não tô à toa Por isso a mente já aperta A dor não é da minha rua Porque a minha rua é castroal Vigitão pode chamar de poeta Mas você não é Por isso que eu chego Meu mano, cê sabe nunca Deixa em ligue Se é poeta Eu tô pintando na sua cara Chame Leonardo da Vinci Barulho pra batalhar É isso que é isso Afinal merece mais Barulho pra batalhar Agora ficou legalzinho Por ordem de término A minha direita Quem gostou de MC Rash Faz barulho aí Computado Diferentemente a minha esquerda Quem gostou de WR Faz barulho aí MC Rash Levou o segundo round Vencedor da batalha MC Rash Muito barulho aí galera Valeu MC Tirou a maior brava Rash vai soltar o Teu alô Rash Vai lançar o som daqui a pouco Vai lançar o som, beleza?